Fala gurizada, LuizHQ, estou de volta aqui com a série de The Witcher 3, no último episódio basicamente iniciamos aqui a quest das senhoras da floresta e avançamos bastante até na quest, basicamente fizemos todos os diálogos aqui da vila e agora a gente vai ter que prosseguir para falar com o magistrado da guarda de baixo sobre um problema na vila, basicamente a gente vai fazer um objetivo secundário para poder avançar na quest principal, então eu vou fazer um fast travel, logicamente para a gente poupar um pouquinho de tempo, bem próximo aqui na realidade, mas de qualquer forma eu vou fazer o teleporte aqui. Foi rápido até o road, vamos fazer um diálogo, a gente já passou por essa vila aqui em algum momento. de inverno a inverno, de algum jeito sobrevivemos. Reconhece esta adaga? Ah senhor, não sabia que era delas. Não pertenço a ninguém, vamos ao assunto, quero isto feito rápido. Ah, então é assim que será? Eu deveria ajudar a resolver o seu problema, conte-me o que ele é, mas só o essencial. A guerra despertou um poder ancestral. Um poder maligno se alimenta de sangue, pesadelos nos assombram dia e noite. As pessoas saem de casa assombram-nos e não voltam-las. Sabe árvores na colina sussurrante, elas jazem sem enterro. Pais, filhos, filhas e mães, todos têm medo de movê-las. Já dizia até lá, os poderes sombrios devem ser dissipados. As senhoras da floresta não sabem o que é esse poder? Elas sabem tudo. A velha tecla dizia que estavam nos punindo. E as pessoas pararam de respeitá-las. Alguns até as chamavam de bruxas. Mas não devem ser elas, pois elas enviaram a ti. Olharei na colina sussurrante. Toma cuidado, senhor bruxo. Não trates este mal com leveza. O objetivo está relativamente próximo. Conforme eu comentei no último episódio, eu acabei fazendo esse objetivo antes de iniciar a quest das senhoras. Acabei encontrando essa criatura que a gente vai caçar agora. antes de iniciar a quest. Isso foi muito interessante na primeira vez que eu game. Bandido. Droga. Eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Não, não. Deixa ele respirar. Não, deixou respirar. O que... ótimo? A belíssima finalização. Temos mais um multi aqui. Vou seguir em frente. Acho que eu vou até chamar o Carpiado aqui para acelerar o processo. Opa, droga! Opa, mais um. Opa! E eu lembro que a minha escolha nessa quest, cara, foi bem interessante. Porque enfim, eu não fazia ideia que ela fazia parte da quest principal, né? E eu, opa, olha só. O que temos aqui? Temos algo aqui? E logo a minha escolha foi bem, enfim... Digamos assim, bem duvidosa, assim, mas... Eu gostei do desfecho da quest a primeira vez que eu joguei. Vamos ver agora se eu vou ter a mesma conclusão. Vai embora! Não se aproxime! Eu sei de onde vens! Tá, ele pediu ali, ele abriu uma nova quest, mas é basicamente a mesma. Os poderes que me protegem, eles sabem de onde vens. Vá de retro! Vá de retro! Vá de retro! Vá de retro! Os poderes não cessarão! Vá de retro! Vá de retro! Ai, vai te curar? Volte. Dê a volta. Dê a volta. Dê a volta. Um local de colheira melhor absorver a energia. Mais um ponto de habilidade. Afasta-te. 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 Não. Aqui. Aqui entra. O meio que ele é o mundo mesmo. Eu sempre esqueço. Sempre. O que é que teremos aqui agora? Ah, encontrei. Re-vieste. Por que derramaste este sangue? Estás aqui para matar-me? Ou é a minha liberdade que desejas? Quem é você? Abandonei o meu círculo. Onde eu mantinho o equilíbrio. As moiras me mataram. As moiras me mataram. E amaldiçoaram o meu fantasma. Nunca ouvi falar de um círculo de druidas em Velen. Eu vago eternamente por um labirinto de ramas. Impotente deslizando nas suas folhas farfalhantes. Deve conhecer as moiras muito bem. Elas são a maldição de Velen. Elas ouvem por todas as orelhas decepadas. Elas tecem cabelos e retorcem vidas. Elas tomam sua força de sopa de carne humana. Por que mataram você? As moiras querem essas terras. Elas reinariam só sobre a floresta. Eu estava no caminho. Precisava morrer. Eu fui atacado. Esta é a minha prisão. Uma fortaleza em cerco. Assassinos eu aguardo. E a minha fortaleza me protege. Assassinos? Irmãs assassinas. Mataram o meu corpo. Agora caçam a minha alma. Pois eu as desafio. Você diz estar preso aqui. Como? Estou preso aqui. Com grilhões mágicos. Vago sem fim. Em um labirinto de folhas. As crianças. Eu sei de tudo. Sei o que lhes aguarda. Liberte-me, por favor. Preciso ajudar. Se algo ameaça os órfãos, eu mesmo ajudarei. As crianças foram levadas. Liberte-me, por favor. Posso ser tempestade. Calopar sem limites. Devo salvá-las. Devo salvá-las. Só eu posso. Bom, aqui a gente tem a escolha de, basicamente, ajudar a entidade ou enfrentá-la. Na primeira vez que eu joguei, como eu comentei, eu cheguei aqui nesse local antes de começar a quest da Moiras. E eu acabei decidindo, justamente, ajudar a criatura. E isso acabou refletindo na conclusão da quest da Senhora da Floresta. E isso foi bem interessante na época que eu joguei esse. E o fato, tipo, bom, basicamente eu já sei se a entidade está falando a verdade ou não. Então, o fator surpresa aqui já não tem muito, né? Então, eu sei que ela está falando a verdade. Então, eu poderia ajudá-la. Mas, na primeira vez que você chega nesse ponto, você acaba tendo esse questionamento. Eu vou continuar o diálogo aqui, só para a gente ter um pouquinho mais de certeza da nossa escolha. Por que acha que as crianças da Campina estão em perigo? As irmãs as levaram. Elas não retornarão. Para onde as levam? Posso ajudar. Já está feito. Não pode ser desfeito. Não há caminhos para Ard Serbim. Elas morrerão todas. Desde que sejam salvas. As Moiras, o que sabe sobre elas? As irmãs são mais velhas que as árvores antigas. Velem ao seu reino. Toda a vida daqui a serve. As irmãs vivem ocultas. Não as encontrarás. Elas ouvem tudo. Não há como se esconder. Bom, eu poderia, de repente, não ajudá-la só para ver o que isso mudaria na Quest. Mas eu prefiro fazer a escolha correta, pelo menos a que eu considero correta. Se você puder salvar os órfãos da Campina, eu ajudarei. Eu os encontrarei. Os libertarei. Abra a porta da minha cela. Sangue é a minha fuga. Um ritual deverás realizar. Com as penas negras de um corpo. O branco dos meus ossos. E um garanhão ágil. Uma égua selvagem e livre. Pastando no campo foi pega. Escura como um poço sem fundo. Negra como as profundezas da noite. Tal animal. Nenhum outro. Reúne estes. E traz aqui. Consegui umas penas de corvo. Encontra os meus restos. E traz uma montaria. Um garanhão nascido dos ventos. Um furacão negro feito cavalo. Por que precisamos de um cavalo preto? A fera e eu seremos um. Como quando eu me via. Seremos uma tempestade. Nada nos deterá. Um garanhão selvagem. Das campinas úmidas. Onde estão os seus restos? Os meus ossos jazem em um monte solitário. Próximo ao oeste. Recolherei o que preciso para libertar você. Recolhas e volta. As profundezas da colina. Ao coração podre da árvore. Atravesso o meu coração. Deixo o sangue fluir. Para nascer novamente. Devo primeiro perecer. Agora vá e volte pela passagem que eu abri. Confesso que eu fiquei curioso aqui. Caso eu não ajudasse. Decidisse enfrentar aquele ator daquele ator. A entidade. Mas enfim. Já tomei a decisão. Vamos em frente. Os ossos estão próximos. Então vamos a pé mesmo. O carteado ali do lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esmocha. Vamos lá. Onde está? Ah, bravo. E aí E aí os ossos estranhos não parecem humanos e agora a gente tem que pegar o cavalo chamar o capeado agora tá bem longe o próximo artigo é mais rápido e bora o campeão bora o andar E aí, será que vale a pena enfrentar ali? Vou tentar, mas aí, salvar, né, logicamente, é um bloco elemental de pedra. E aí, será que eu me arrisco, acho que eu vou me arriscar sim, só tenho que escolher Espectral, Necrótago, Enforcável, Fera, Elemental Superior. Ok. Sol, Saura, Estrela. Aqui. Eu vou esperar encher a vida ali, para poder enfrentar ele. Bom, vou ir lá. O Arid, eu acho que é. O Arid, eu acho que é um bloco. 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 Ah, não estava podendo usar o Cinturca da bomba. O Cinturca da bomba. O Cinturca da bomba. O Cinturca da bomba de Melit. Eu acho que é isso. É um golpe e com certeza ele me mata. Tem que prestar atenção. A Mãe. A Mãe. O que é a fecha que tem de mim? O que é isso? Já foi metade Uh, eu já bebi como estava com o Queen ativado O que é isso? 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 Droga 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 O que está me salvando com certeza é o Queen Olha aí! Elemental de pedra. Primeiro elemental de pedra que a gente derrota. Vamos pegar um tesouro aqui. Tá, basicamente itens teoricamente comuns. Na realidade o clipe superior aqui é o que valeu o combate aqui. Ainda mais que a criatura estava bem acima do nível do Geralt. Vai com calma. A dez níveis acima. Deixa eu ver. É 61. Se não me engano estava 72 o nível da criatura. Ali os cavallos. Ali os cavallos. Vamos. 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 Carpeado. Ali. Opa. Opa. Carpeado. Anda. Se bem que já está em quase 30 minutos, mas eu vou fazer o ritual dentro desse episódio mesmo. A gente acabou perdendo um tempo ali enfrentando o elemental. Mas acho que eu vou concluir a quest dentro do mesmo episódio. Se eu não me engano essa árvore é o que a gente viu no horizonte. e eu vou sair e me engano. E aí. E aí we are. Vamos lá. Aleluia. Para a entrada. Vamos lá. Vamos lá. Calma-lá. Pronto, podemos começar. Deixe-me voar em asas de corvo. Deixa os ossos dentre as penas. Coloca tudo sob o meu coração. O meu coração, tu deves percurar. E traz o garanhão. Engane o ser da árvore e a destrua. Bom, ainda me dá uma nova opção aqui de novo. Tá bom, mas eu vou fazer o ritual. Ofereço penas de corvo. Eu já fui livre. Serei livre novamente. Ofereço os seus restos. Eu já fui carne. Serei carne novamente. Vamo agora. Jevo... A CIDADE NO BRASIL Eu vivo Liberte as crianças Libertarei Uma palavra dada deve ser honrada Na realidade a gente não concluiu A quest Senhoras da Floresta Mas sim a quest secundária É referente a criatura Que é a entidade Mas isso acaba concluindo também A quest Auxiliando na conclusão Da quest principal Bom Eu posso Ué cadê Eles estão aqui já Eu vou concluir ela aqui Resolvi o seu problema É melhor evitar a colina Sussurrante por um tempo Não pode ser Havia algo por lá Não vai querer saber Um espírito possuiu uma árvore Na colina Ele era o responsável pelas mortes Como afastaste Esse mal Não tive que lutar contra ninguém Só libertei o espírito Fizeste o que? Libertaste o espírito maligno Para que ele possa vagar pelo mundo? Fiz o que precisava fazer E se ele voltar Peça ajuda As senhoras na floresta As moiras Ou senhoras da floresta Como você as chama Disseram para lembrar do pagamento Suponho que sabe O que elas querem Sim, eu sei Me dê a adaga Já volto Ah sim Eu lembrei agora Caramba Aqui está o pagamento Leva-o às senhoras Sim? O que foi isso? Era o nosso acordo És um forasteiro Não sabes como é a vida aqui É um pagamento justo Pela proteção delas Então Todas as orelhas no bosque Não penses nisto senhor Partirás em breve E nós devemos continuar Nossos jovens E os deles Depois Nenhum deus Ou mestre Cuida de Velen É terra de ninguém Aquele que quer sobreviver Deve procurar Os seus protetores Ah, ele já volta Ele já vai direto Para O bosque É, o episódio Vai acabar ficando Um pouquinho maior Com certeza Tudor é? Tudor é? Tudor é? Tudor é? Tudor é! Na vida real, você é diferente do que era na cabeçaria. Então, traga aqui. Você tem que trazer, não ficar olhando. Você nos desobedeceu outra vez. Somos criaturas piedosas, mas você, você permitiu que as crianças fugissem. Elas nunca quiseram fugir. Elas gostavam daqui. Elas brincavam. A sua punição será severa. Agora, silêncio. Precisamos falar com o homem dos cabelos brancos. Eu conheço essa marca. Esta é a Ana, a esposa do varão do poleiro do povo. Ela não pertence a nenhum homem. Um fruto amadureceu no seu ventre. Um fruto plantado da semente de um homem que ela detesta. Qual? Nós a ajudamos. Ela concordou em servir. Ela tem a marca. Ela é nossa. Zéia é outra mulher que lhe interessa. Fale, homem dos cabelos brancos. Cara, eu não lembrava que ela era a esposa do varão. Vocês me usaram para domar a colina sussurrante. Isso deu trabalho. Nada de graça, alma corajosa. Você destruiu o poder maligno? Trouxe paz ao nosso domínio? Eu libertei o espírito preso na árvore. Ouviram isso, irmãs? Traidor! Ela levou as crianças! Foi ela! Fizemos um acordo. Eu deveria ajudar os habitantes da vila. Eu cumpri com a minha parte. Eles estão seguros agora. Então é um deporte. Escolha o ser mais esperto. Para que precisam das crianças? Precisam nós. Elas precisam de nós, dos nossos cuidados. Você a expôs a um grande perigo. Não podemos ajudá-las. Por sua culpa. Deixem estar, irmãs. Tudo em seu tempo. Vocês eram diferentes na tapeçaria. Estamos arrumados para você. Se ao menos houvesse o tempo que passamos em frente ao espelho... Você nos deseja? Estou impressionado. Polimorfismo é um talento raro. Ah! Eu chocaria até a última gota de você. Entrelaçar-me com você. Eu seria a melhor. E a última. Não vim aqui pra isso. O nosso acordo. Fiz a minha parte. Agora façam a de vocês. Uma palavra dada não podemos quebrar. A garota, loira ratazana. É como a chamam. Magra como o fiapo. Apavorada e exausta. Ela não podia ficar em pé, a pobrezinha. Cuidamos dela da melhor maneira possível. Ela era como a nossa filha. Afetos desperdiçados. Ela acabou sendo uma garota elevada. Traiçoeira. Teimosa. E egoísta. Não acredito em vocês. Contaram-me que vocês mantêm suas palavras. Então digam-me tudo, exatamente o que aconteceu. Nós seremos bravos rapaz. Sabíamos que alguém especificou ela. Lemos as entradas de graus. Vimos presságios. Podíamos ver a sua aparência como uma ilusão em uma poça. Ela veio do pântano e debaixo. Não sabíamos se os presságios falavam dela de início. Uma criança de sangue ancestral. A semente plantada que explodirá em chamas. Ela caiu em nossas mãos. Sangue ancestral. Calma o sangue da caidora. Ela dorme como um porteiro. Vamos, irmãs. Não adianta adiar. A mente está servida. O caldeirão borbulha. Não podemos. Vocês sabem que ela é dele. Em Lerith a terá. Ele a terá. Mas não inteira. Muito bem dito. Só tomaremos uma amostra. Eu fico com os pés. Adoráveis. Cheios. Perfeitos para o ensopado. Já posso até sentir o gosto. Muito bem. Vamos logo. Você se arrependerá, garota. Se arrependerá. Pô, droga. Pretendia fazer um pause ali, mas... As criaturas foram mais rápidas ali. Bom, eu vou aproveitar a deixa e já encerrar o episódio por aqui. Porque ele já ficou bastante longo. E com certeza aí no próximo episódio a gente continua no trecho onde a gente assume a Ciri novamente. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu!